A paz seja aos corações. A Jesus, nosso Mestre e Amigo, toda a glória, todo o respeito por nos mostrar o caminho que deveríamos seguir há milhares de anos. Bem-aventurado é aquele que ouviu e guardou suas palavras, suas almas se redimiram, suas almas se limparam. A luz do amor fez renascer novos homens e mulheres, criando uma nova era dentro desse novo ser, renovado pelo amor, do exemplo dado pelo Cristo, na forma infinita de amar. Bem-aventurados os humildes, que na sua humildade receberam todas as lições vividas pelo Cristo e assimilaram pelo amor os caminhos de sua redenção. Jesus, diante dos apóstolos, jamais perdia a vontade de realizar. mesmo vendo os limites daqueles homens empolgados com os prodígios que ele fazia, Jesus lhes alimentava a fé, Jesus lhe alimentava a esperança, mostrando como lhes era, o reino de Deus, a nova Jerusalém, a justiça para tirar do coração daqueles homens os rancores diante dos seus próprios irmãos que viviam tentando colocar uns contra os outros, quem eram os romanos, quem eram os palestinos, quem eram os hebreus, para o Cristo, apenas filhos, tratando do aprendizado, numa briga imensa por poder, poder para subjulgar os outros poderes humanos. e Jesus, com o poder do amor, intervindo para apaziguar os corações, veio lhes trazer uma boa nova, a mensagem de Deus, através dele mesmo, através dele mesmo, mostrando lealdade para com todos os seres humanos, não importando as suas etnias, raças, cores, credos, mas Jesus ensinando que o conhecimento do amor a maior de todas as virtudes, afloraria naqueles homens todo um poder de mudar os seus caminhos e aqueles ao qual esse caminho cruzassem. Jesus, curando aqueles enfermos, trazia-lhes os exemplos dos profetas de abstinência, de renúncia de fé, de dedicação de caridade, de gratidão, de gratidão. Gratidão essa que devemos agradecer principalmente pela oportunidade de poder fazer antes da necessidade de ter que pedir. O homem sábio, em sua sabedoria, sabe que o bem-aventurado é aquele que pôde dar. E Jesus, bem-aventurado, deu-nos a sua maior riqueza. O amor. O amor que transformou a vida de muitos homens viz, de muitos seres em seus corações petrificados, transformando-os nas mais belas joias, de exemplos de caridade, de renúncia, de humildade. Humildade essa, jamais vista como a do Cristo, renunciando toda a sua luminosidade para se integrar junto aos homens, dando-lhes o caminho da sua salvação, o caminho da revolução. A humildade fez com que Jesus exemplificasse a presença de Deus em cada coração, insistindo sempre no amor àqueles pobres homens gananciosos pelas conquistas materiais, Jesus insistentemente lhe oferecendo a maior das riquezas que alguém pode ter e que ninguém jamais pode lhe estirar. A caridade é mais importante para aquele quem faz, pois o Espírito nobre vai engrandecendo o ser humano aliviando suas dores, seus carmas, retirando a sua insegurança, o seu medo. A caridade na humildade e a humildade na caridade dá oportunidade a cada um de chegar de chegar até o Cristo iluminado pelo poder que o amor dá a cada um. O amor conquista, o amor transforma, o amor revela, o amor ressalva, o amor salva, o amor nos dá o caminho, o caminho da nossa salvação. Nada pode vos prender quando o amor que há em vós mostrar-lhes a presença de Deus. palavras do Cristo, o amor é Deus, o amor em vós é Deus em vós, o amor conosco é Deus conosco, e só o amor é capaz de transformar todas as situações firmadas na verdade. Só os cegos que não querem ver, não veem. Só os surdos que não querem ouvir, não conseguem ouvir. o mundo está em transformação. O mundo está vivendo uma precariedade moral. Os distúrbios humanos manifestados pelas sombras querem apagar o amor das almas que estão sendo iluminadas pelo Cristo para que esse amor supere a insanidade mental porque vivem os seres humanos em querer acabar com a irmandade familiar com a solidariedade familiar querendo impor o desrespeito dos filhos para com seus pais querendo vender algo que jamais receberão. A eternidade não vai mudar as situações dos seres humanos que vêm se permitindo levar por certas situações peculiares que lhe aplicam os desejos apenas humanos apenas carnais os desejos de poder os desejos de subjulgar os distúrbios morais sexuais os distúrbios espirituais tamanha influência que que essas sombras amedrontadas pela luz do Cristo próximo próximo invisível mediante toda essa energia essa força que está impondo à terra as mudanças para que a verdade solidifique nos corações o amor o amor gera a verdade a verdade gera o compromisso com a verdade nada supera a força que a verdade tem em todas as suas formas em agir em trabalhar em amar em respeitar o amor vivido em cada um traz Deus Deus em vós é a mesma energia capaz de criar um planeta é a energia do amor que o Cristo lhes dá para que possas vencer todas as influências malignas sombrias que o levarão à solidão que o levarão à depressão e ao medo ao medo em que a luz pode lhe tirar de tais condições só a luz pode acabar com as trevas só o esclarecimento pode acabar com a ignorância só a verdade pode te libertar dos seus medos das suas fraquezas tudo isso resumidamente é o amor é o amor que vem curar as terríveis doenças que assolam as almas as doenças que fazem mal à população porque as deixam ignorantes da verdade por causa desses mitos que não se pode colocar a fé dentro de um ser humano num cargo que ocupa de responsabilidade geral só as sombras querem manter a fé oculta e querem destruir as igrejas as casas espirituais querem destruir a fé tanto quanto assim perseguiram nos primórdios do cristianismo da anunciação da chegada do messias por medo Jesus não vem competir com líderes religiosos com líderes políticos Jesus não vem medir força Jesus não vem para conquistar o espaço Jesus é ungido de Deus Jesus é o Cristo planetário nós que dependemos dele para estar nesse planeta é sob a sua autorização que nós estamos num planeta criado por ele cuidado por ele que será limpo por ele purificado por ele e aqueles que assim quiserem permanecer num ambiente de paz de verdade de trabalho receberão do próprio Cristo de Deus essas chaves desta Jerusalém desta cristandade desta humanidade que firma na terra como seus eleitos eleitos pela sua boa fé eleitos pela caridade eleitos pelo amor vivido amados irmãos por amor vos é dado o caminho a seguir vos é dado diante da obra de Deus em vós pois vós sois este alicerce o alicerce que fará viver a fé nos pequeninos nos duvidosos que um dia que um dia saberão do tamanho do amor do Cristo em que ele deu tudo todas as condições que vocês precisavam para poderem cumprir a missão que ele confiou a todos vós não temam a dor pois não há dor maior do que ser falho na missão não há dor maior do que não cumprir por fraquezas a maior das missões confiadas a cada um o Cristo o Cristo como prometeu ele volta como ele o é enquanto a humanidade enquanto os homens medem força o Cristo traz o amor e fortalece todos esses irmãos e a luz a luz acaba com as trevas a luz dissipa as trevas e a luz é o amor até quando vós estáis esperando o Cristo o Cristo vos chama agora o Cristo vos convocam agora o Cristo está chegando agora agora viva Jesus a luz Obrigada. Obrigada.